Olá meus automatizados, e hoje eu vou te ensinar a como configurar a tomada inteligente da Zim Smart para que ela desligue automaticamente quando seu celular carrega. Já tem vídeo sobre esta tomada inteligente aqui. Então, a gente vai abrir Cenas, você vai clicar aqui no Mais, escolher a opção Quando o status mudar, você vai procurar a sua tomada inteligente, você vai escolher Corrente, Now, e aqui você deve colocar mais ou menos 100 mA. Então, eu deixei marcado Menor que 100 mA. Próximo. Agora, a gente vai clicar aqui, se então, Executar dispositivo, vamos escolher de novo a nossa tomada inteligente, escolha a opção Power, e aqui, você vai escolher Off, que é esta opção aqui. E você pode mudar esse nome aqui para você identificar a sua cena. Então, para isso, a gente vai clicar nesses três pontinhos aqui. Marquei aqui, celular, bateria carregada. Ok. Clique em Guardar. Pronto, a sua automação já está completa. Quer conhecer, quer aprender? Siga o nosso perfil, Conheça e Aprenda. Tchau! 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 Tchau!